Oi! Eu sou a Mil! E esse é o meu pet mágico, Morpho! E ele pode morar em tudo que eu quiser! Yey! Achei! Morpho! Morpho! De uma bola! Eu queria ser uma fárricas e divertidas também! Ah! Eu tive uma ideia! O Limpopo pode transformar as entidades mágicas! Wow! Can you turn us into Morpho? Vamos brincar! Quem pular mais alto ganha! Yey! Transforme Morpho! Morpho! O 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 o! Morpho, o o o o o o o o o! Morpho, o o o o? Arrggg! Erg! Morpho, o o o! Ah! Isso não tá certo! Vamos lá! Vamos lá! Isso não é fácil! Morphe em um avião, April! Morphe em um avião! Morphe em um avião, April! Morphe em um avião! Morphe em um avião! Morphe em um avião! Morphe em um avião! Eu sei que vai ajudar! Aaaaaaah! Rápido, Morphe! Morphe em um avião! Morphe em um avião... O que? Horvão! 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 No, Horvão! I want to be a robot this time! Ah! Ops! Sorry! Eu tenho uma outra ideia de Cat-Han! Vamos trabalhar em equipe! Morpho, morf agora em uma jaula! Não é minha cidade! Não! Sim, vamos! Vamos! Você vai causar um monte de dificuldade em uma cidade! I'm sorry, Mila e Morpho! I shouldn't be a Morpho anymore! Can you transforma a face, please, Glitterbug? A verão e Morpho é ruim todo! Eu estou a fazer então e rear-ge-convenção. arelco! Conservative! É muitopurbo! Isso sempre foi слишком One! Um mais folha em um maestro! E eu amo vocês dois! Para celebrar o Dia Nacional dos Dinossauros, o Professor Rashid ajudou a cidade a organizar uma corrida especial de dinossauros! Uau! Que legal! Vamos também, Morpho! Morphe em um Tiranossauro Rex! Mas esperem! Temos uma outra competidora! O vencedor da corrida ganha este lindo prêmio! Estão todos prontos? Três! Dois! Um! Dois! 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 Vamos com o pechir também, Iorn! Agora vamos vencer essa corrida! Ai, ai! Ah! Os bandidos estão aqui e estão roubando pra ganhar! Não é justo! Olhem, senhoras e senhores! Temos um vencedor! Roubando dinossauros, hein? Não na minha cidade! Parabéns aos vencedores! Nós não ganhamos, Morpho! Mas pelo menos temos um vencedor honesto! Papai, papai, eu quero te dizer Obrigada por sempre me ajudar Papai, papai, tudo que você faz Você me ama e eu amo você Quem conta as histórias que queremos ouvir? Papai! Quem vai te ajudar se você cair? Papai! Quem pode consertar os meus brinquedos quando estragam? Papai! O papai é o melhor Então vamos cantar Então vamos cantar Viva! Papai, papai, eu quero te dizer Obrigada por sempre me ajudar Papai, papai, tudo que você faz Você me ama e eu amo você Quem vai te ensinar a andar de bicicleta? Papai, papai, quem vai preparar os meus lanches pra escola? Papai, papai, quem sempre me dá os melhores abraços? Papai, 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 quem vai te encontrar se você cair? Papai, papai, quem vai dar o meuербELite? Papai, papai, quem vai te ensinar a andar de bicicleta? Papai, papai, quem vai te ensinar a andar de bicicleta? Ah, não! As letras mágicas sumiram! Todas as letras do alfabeto estavam no meu caminhão! Aquela lá é uma delas, papai? Ah, sim! É o T, de tronco! Olha lá naquele carro! O C de carro e o Y bem atrás! Aqui! Tudo o que vocês pegarem com este arco de transporte de pets mágicos vai direto para a loja de pets mágicos! Vocês poderiam pegar todas as letras mágicas para mim, Mila? Mas é claro, papai! Nós vamos começar procurando a Morpho! Ah! Ah! De avião! Muito bem! Vamos achar o A de avião! O A de avião! O A de avião! O A de avião! B! Ali! Muito bem! Olha, Morpho! O O de oceano! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Olha! O I! De ilha! O X marca o lugar! Morpho! Morpho em uma escavadeira agora! Lá está o G! Na garagem! Vamos continuar, Morpho! O D! De deserto! O V! De vulcão! O N! De norte! E aqui está o J! Lá está o E! De elefante! Morpho, você conhece algum outro lugar especial que as letras mágicas possam estar? Ah! No céu! Muito bem! Vamos lá para o céu! Lá está a letra S! Olá! Vocês estão procurando por essa letra? A letra U estava aqui! Eu estava indo até o Professor Rashid, mas acho que me perdi! Não se preocupe! Nós te levamos lá! Tubos de ensaio rolantes! Olha! É o L! De laboratório! Talvez isso também explique por que tem um Q no meu experimento de física quântica! Só faltam mais algumas, Morpho! E eu acho que sei exatamente onde podemos encontrá-las! F! De fogo! P! De policial! Hã? E lá está o R! Você sabe onde podemos encontrar um Z, Morpho? Ah! Geológico? Muito bem! Com o Canguru! A letra K! Olá, Mila e Morpho! O que fazem no Zoológico? Estamos procurando por todas as letras mágicas! E agora só falta o Z, de Zoológico! Bom! Acho que seus amigos estão esperando por você! Ah! Ah! Mila e Morpho! Cuidado, galera! Tubarões na água! Morpho! Precisamos dizer para aqueles tubarões que eles não podem assustar as pessoas! Morpho em um tubarão! Tubarões! Não podem assustar pessoas! O que estão fazendo? Bom trabalho, Morpho! Mas aqueles tubarões continuam assustando as pessoas! Nós precisamos fazer alguma coisa! Parem, tubarões! Robôs! Ah, não! Tubarões robôs? Ah! Precisamos pará-los, Morpho Mas são muito rápidos Só mais um, Morpho A essas alturas, os tubarões robôs já devem ter assustado todas as pessoas na praia Agora podemos roubar todas as toalhas deles Não acredito que o professor Rachid caiu nessa Achou que a gente realmente queria esses robôs para pesquisar sobre tubarões E que ele os fez em troca de um sanduíche de ovo Falando nisso, onde estão nossos tubarões robô? Olha ali, Morpho! Bandidos! Esses dois de novo, não! Morpho! Morph em um tubarão enorme! Você não é páreo para o nosso robô! Vamos pegá-los, Jorn! Agora Morph pernas, Morpho! Temos que sair daqui! Olha, Stein Nossos tubarões robô vieram nos salvar Aqueles não são tubarões robô, Jorn São tubarões de verdade Socorro Eu acho que vocês aprenderam uma lição importante hoje Já, tubarões de verdade são perigosos Então, não podemos assustar pessoas fantasiadas de tubarões? Exatamente Olhem Mila e Morpho, minha mais nova invenção Uau Tudo que eu acerto com ela fica muito grande ou muito pequeno Uau Santos tubos de ensaio Sumiu Agora nós somos os bandidos de prédios Arras deles, Morpho Ah, não! É o Morpho! Pega essa! Pega essa! Pega essa! Minha casa! Vamos pegar a delegacia! Pega essa! Vocês aí, parem! Seus bandidos, esperem só até eu pegar vocês! Vocês não escaparão das garras da justiça! O poder da polícia da propriedade irá perseguir vocês até o segundo nível! Isso vai atrasá-los! Senta, garoto! Oh, não! Parado, garoto! Pega, garoto! Vamos, Morpho! Pega, garoto! Aí vem eles! E temos mais uma! Olá! Corra pela sua vida, Iá! Muito bem, Morpho! Agora vamos devolver todas as casas! Incrível, Mila e Morpho! Graças a vocês, tudo está de volta ao normal! Não se preocupe, madame, vou consertar seu carro rapidinho! Espera um segundo! Deixei minhas ferramentas na piscina! Eu sou tão esquecido! Mas não se preocupe, eu te reboco até lá! Ótimo! Espera! Você esqueceu de me guinchar! Sem oração! Posso brincar com seu boneco sem oração também, Morpho? Mila, Morpho, venham dar uma olhada no novo pet mágico! Uau! Qual o seu poder mágico, papai? Eu mostro! Cascopéia, pegue tudo nessa mesa e coloque no seu casco! Opa! Não, Cascopéia! Esse é o Morpho! Coloca tudo de volta! Tá tudo bem, Morpho? Sim! Que dia puxado! Eu acho que a Cascopéia é um ótimo pet mágico, papai! Hã? Mas onde ela foi? Senhor ação! Ah, não! Acho que a Cascopéia pegou o boneco do Morpho! Senhor ação sumiu! Morpho, saudade! Senhor ação! Não se preocupe, Morpho! Vamos pegá-lo! Morpho e um cão de busca! Oi, Mila e Morpho! Vocês viram minha chave de fenda elétrica? Ela estava aqui! Ah, não! A Cascopéia deve ter pego! Siga o rastro da Cascopéia, Morpho! E aí, não! E aí, não! E aí, não! O que? Quem roubou o meu martelo? Parece que a cascopéia esteve aqui também. Ah, Mila, Morpho, perdi minha chave inglesa. Vocês a viram? Estamos procurando, Professor Hashi. Ei! Mecânico Joy, você pode me ajudar? Claro! Preciso de uma chave de fenda elétrica. Ah, o que foi? Ah, uma chave de fenda elétrica. Exatamente o que eu precisava. Agora, uma chave inglesa. Oh, você tem uma chave inglesa? Ótimo! Agora, só preciso de um martelo. Você não teria um... Você tem... Uau! Prontinho! Eu não conseguiria consertar o ônibus sem sua ajuda. Você é o melhor pet mágico de todos. Aí está você, cascopéia. E você tem o boneco do Sr. Ação. E você pegou todas essas coisas sem pedir também? Isso não é legal, cascopéia. Você não pode pegar coisas dos outros sem pedir primeiro. Senhor, ação! Ótimo! Agora vamos devolver as outras coisas. Ah, aí está ela? Obrigado! Agora podemos consertar só outra perna, Carrobo. Onde é que está aquele martelo? Hum! Ele não pode ter sumido assim. Hum! Então vocês que estavam com o meu martelo, crianças hoje em dia sempre pegam o que é dos outros sem permissão. Ah, olá! Acho que perdi minhas ferramentas. Ah, estão aí? Obrigada! Olha só, cascopéia! Se você for meu pet mágico a partir de agora, pode levar todas minhas ferramentas. Assim eu não esqueço delas. Sim, cascopéia, pode pegar o martelo. Eu acho que você e a cascopéia vão ser uma ótima equipe, mecânico Joey. Sim, não tem pet mágico melhor para um mecânico esquecido como eu. Parando para pensar, acho que eu esqueci de alguma outra coisa. Hum, mas o que será? Oh, é sempre o mesmo com esses mecânicos. Nos deixam no meio do nada e demoram todo o tempo do mundo para coisas simples. Eu vou ensinar vocês tudo sobre os animais da floresta. Animais! Não, Morpho! As zebras vivem na savana, não na floresta. Onde está? Shhh! Ouviram isso? Prestem atenção! Parece o canto de um raro pássaro colorido. Olha! Está bem ali! Uau! Vem o Bila e Morpho! Vamos ver que animais encontramos lá! Uau! Um macaco! Que impossível! Macacos vivem na selva, não na floresta! Eu acho! Uau! Fascinante! Essas pegadas podem ser de um cervo! Quem sabe de um javali! Elefante! Muitos animais pequenos vivem nessa lagoa, como patos, peixes, sapos... Golfinhos! Não, Morpho! Os golfinhos vivem no oceano! Assim como as baleias, as águas-vivas e os tubarões! Parece que você estava errado sobre tubarões, tio Wilford! Peraí! O quê? Talvez eu não saiba de nada mesmo sobre os animais da floresta! Orpho! Então todos aqueles animais estranhos eram uma pegadinha do Orpho! Que tal a gente fazer uma pegadinha com ele? Orpho! Cuidado! Tem um dinossauro muito feroz atrás de mim! Agora nós te pegamos, Orpho! Ufa! Bom, quem quer tentar encontrar um cervo? Olha, Morpho! Você deveria morfar em um tubarão boia também, pra gente poder brincar! Não, espera! O Morpho poderia morfar em um tubarão de verdade! Morpho! Morphe em um tubarão de verdade! Bem grande e assustador! Morpho é malvado agora? Ele parece tão malvado e assustador! Não! O Morpho é um tubarão super amigável! Certo, Morpho! É! Obrigado, Morpho, o tubarão amigável! Pessoal, pessoal, pessoal! Será que eu posso ter atenção de vocês? Vocês não devem nunca, nunca jogar lixo na praia! Por exemplo, tem um monte de lixo boiando no mar logo ali! Isso é horrível pra todos os peixinhos! Ah, não! Um tubarão! Salve-se quem puder! Mas, Sr. Salva-vidas, este é um tubarão amigável! Não, 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 não! Eu não acredito! Tubarões nunca são amigáveis! Socorro! Socorro! O meu pobre saltitante foi levado pela maré! Que horror! Olha, Morpho, o cachorrinho saltitante está em perigo! E alguém precisa salvá-la! Morpho, salva! Ah, não! Aquele tubarão quer devorar o cachorrinho! Não, não! Ele quer salvar! E não comer o cachorrinho! Não seja boba, garotinha! É hora... Do heroísmo! Socorro! Uau! 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 Nossa, tubarão vermelho! As criancinhas estavam certas! Você é um tubarão amigável! É sim! É meu bichinho de estimação, Morphle! Você quer dar uma volta com ele? Pare! Isso é maldade! Não! Nós não vamos parar! Porque nós somos piratas e fazemos coisas malvadas o tempo todo! É! Ei! Olha só aqueles piratas malvados! Sabe, Morphle? Nós sabemos que você é um tubarão amigável! Mas aqueles piratas não sabem disso! Olha! 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 Agora vamos ajudar o nosso amiguinho a reconstruir seus castelos de areia! Legenda por Sônia Ruberti